Vou beber pra tentar te esquecer Mas eu amo você Vou beber, mas não vou me iludir Foi você que não quis Vou beber pra tentar te esquecer Mas eu amo você Vou beber pra tentar me iludir Foi você que não quis A saudade machuca Dói demais solidão Vou ser sentada na mesa desse bar Me faz perder minha razão Eu no canto do som Ouvindo essa canção Pra piorar você pede pra tocar Essa nossa canção Vou beber pra tentar te esquecer Mas eu amo você Vou beber, mas não vou me iludir Foi você que não quis Vou beber pra tentar te esquecer Mas eu amo você Vou beber, mas não vou me iludir Foi você que não quis A saudade machuca Dói demais solidão Você sentada na mesa desse bar Nem me dá sua atenção Tô escutando esse som Enchendo a cara Alimentando a ilusão A saudade machuca Dói demais solidão Pra piorar você pede pra tocar Essa nossa canção Vou beber, mas não vou me iludir Vou beber pra tentar te esquecer Mas eu amo você Eu amarei mesmo Não vou me iludir Foi você que não quis Mas eu amo você Eu amo você Oh bebê, mas não vou me iludir Foi você que não quis Oh bebê, pra tentar te esquecer Mas eu amo você Oh bebê, mas não vou me iludir Foi você que não quis É o L, é nada É o difícil é ser eu mesmo, difícil Rádio Bofinho Vivo É show!